e aí pessoal beleza fazer um vídeo rápido aqui para ensinar vocês a codificar esse controle pecinim no motor do portão nisse mais primeiro usa a ferramenta para tirar os parafusos aqui de um lado pois do outro tira essa capinha aqui e aqui embaixo na placa do controle que tem um botãozinho em cima dele tem um led quando você apertar ele vai acender uma luz quando essa luz acender se aperta esse primeiro botão aqui segura por uns dois segundos pois solta mas você vai ver que ele vai acender o led de novo aqui fica piscando e aí você tem que confirmar nesse botão de baixo só apertou uma vez e já está confirmado eu vamos lá então uma vez piscando a luzinha lá não sei se dá de ver segura aqui no controle solta aí aperta nesse botão de baixo confirmou e agora é para estar calibrado já está funcionando então vamos fazer o teste eu codificado controle codificado de novo para fechar simples bem fácil e rápido controle bonitinho é isso aí pessoal obrigado por assistir o vídeo e comentem curtam o vídeo compartilha com os amigos aí e vamos fortalecer o canal obrigado valeu